Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, tio. Silêncio, silêncio, silêncio. Quero as meninas. Tá todo mundo reunindo aqui, acabou a luz, e eu acabei de ir na minha sacada, conferi que a luz do vizinho tá atendo, e eu liguei pra minha mãe também, ela falou que eu paguei a luz. Será que pagou mesmo? Será que não confirmou o pagamento, alguma coisa assim? Mano, eu sei que a gente já começa o vídeo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Alguém pode ter vindo cortar a luz, pode ser um anônimo, um coringa, mulher de branco, qualquer coisa, ou pode não ser nada também, pode ser problema. Pode ser cortado o filme, mas não choveu, né mano? Isso que é estranho. Não choveu? Não choveu? Não vai ser naturo, os comandos têm luz. O Jair tá nesse quarto. Deixa eu manter aqui. Sem luz, ó, giro. Vamos lá no outro quarto. Tudíssimo pra ver. Máduo também. Vem cá, vem cá. Máduo. Vem cá. Olha isso. Tem luz na rua. Ó, só pra mandar assim por cima. Tem luz na rua, tem luz no vizinho, tem luz no vizinho do lado. E mano, eu acabei de confirmar com a minha mãe. Mano, eu vou muito ali atrás do YouTube. Tô falando sério. Tô falando sério. Tipo, que eu vi por ali, ó. Tá todo mundo aqui? Tá. Mano, tem alguém no quarto. O Jair tá no outro quarto. Tá todo mundo aqui? Mano, é que tem muita gente. Tá. Mano, mano, eu vi alguma coisa. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Agora, agora. Olha, ele tá balançando tudo. Mano. Tá balançando. Não tava assim. Não, mas... Tava assim? Tá balançando. Mano, alguém vem no banheiro comigo. Mano, eu não quero sozinho. Mano, eu não quero sozinho. Mano, eu vou parar aqui. Mano, eu vou parar aqui, né? Haha. Fica doido. Ai, oi. Caramba. Nossa, João. Mano, não tem nada. Que povo assim tá aqui. Eu ia dar uma... Ô, mas eu tomei um susto aqui, juro. Tinha uma toalha branca com o gelo aí. Mano, mas eu vi. Tô falando sério, né? É louco. Como? Quanto mais a gente olha pra trás, mais medo dá, porque tá tudo escuro. Mano, eu ouvi um click aqui agora. Não sei se pegou na câmera. Vocês não ouviram? O quê? Não. Eu ouvi um click. Escuta mesmo? Aham. Não é de ver mesmo, irmão? Shhh. Ah, tem água pelo menos, né? Shhh. Araturi. Que vídeo? Tô doido. Foi vocês aí? Não. Eu não fui. Eu não fui eu não. Mano, vamos descer. Achei que era um turismo, mano. Não, nem era. Mano, eu tô ouvindo de novo o barulho no banheiro ali, juro. Nossa. Eu tô ouvindo. Mano, olha o que eu não me rezava. Não para. O que eu tava, mané? Você olhando assim. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Mano, vai. Mano, dá pra não cair da escala, se machucar a pôr sem querer. É, né, Maria? Mano, a gente tá num grupo de... Quantos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Se alguém filmir. Então, vamos ficar ligeiro. Tem que saber que a gente tá em oito. Tá, pelo menos é isso. João, a porta tá aberta. Nossa, mano. Mano, a porta tá aberta. Eu não sei. Alguém entrou. Eu acho que ela tava aberta, né? Eu fechei a porta aberta aí. 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 Eu fechou nada, mano. Eu achei que ela... Nossa. Vamos ficar geral juntos. Vamos ficar geral juntos. Mano, será que tá o anônimo aqui, tipo, brincando com a gente? Ele mandou mensagem, João? Ele não mandou mensagem nem nada. E outra, a gente não tá vendo nada com ele. O anônimo, ele é... Cortou a luz. A porta tá estranha. Cortou a luz de casa, daí tá andando por aqui, brincando com a gente. Mano, essa porta aberta depois de... Eu fui buscar a minha mochila no carro. Será que foi alguém que forjou isso? Você foi na porta? Sim, eu fui buscar a minha mochila. E eu fechei a porta quando eu voltei. Eu não posso falar porque foi agora, porque tá muito vento. E essa porta, ela baixa. Se ela ficar aberta há muito tempo, maior ela vai bater. Será que a gente forjou a queda da luz? Mano, mas tá estranho, Júlio. Mano, gente, cuidado com o barulho pra gente não falar muito alto. Porque às vezes pode... Nossa, mano. Gente, olha isso. Filma aqui. O quê? Olha aqui. O vizinho tá aceso. O vizinho tá com luz. Acesaça. Olha as luzes. Ai! Nossa, o que é isso, mano? Mano, tá muito ruim ficar andando no escuro, mano. É, então. Não vi nada. Não, não. E agora mesmo? A única luz que tem aqui na casa é a luz da cara. Cara, vem cá. Olha aqui. A geladeira tá funcionando. Ué? Mano, é porque tem... O que é isso? A casa é grande, então ela é dividida. A parte de lá, alguém tirou. Eu acho que só desligou os quartos e as salas. Será? Então aqui tá com luz. Eu acabei de olhar ali. Será que alguém botou o problema? Mas aí que tá... Aqui tá com luz, não tá? E por que que tava desligada? E por quê? Porque não acharam a caixa de luz daqui, dessa parte da casa, e vieram desligar. Que é? Vocês entenderam? Então foi alguém que fez isso, foi manual. Só tem alguém aqui. Vocês entenderam? Eu tenho alguma coisa que tem de luz? Não. É tipo assim, aqui dentro da casa tem duas caixas. Tem uma caixa dessa parte da casa, tem uma caixa da outra parte da casa. Se aquela parte lá tá desligada, alguém desligou o manual. E aqui, como não acharam essa caixa, alguém veio e apagou todas as luzes. Porque a caixa da cozinha é atrás do... O que me salvou foi isso aqui, ó. Eu olhei aqui, eu vi o que tava pegando, eu falei, oxi. Mano, desligaram a câmera. Olha aí, olha o pontinho vermelho. Tá funcionando. É manual, mano. Alguém entrou e desligou? É porque é mó difícil, é atrás do... do armário. Então, mas é lá do outro lado. Mas como desculpidão, acho que era? Agora ligou. Olha aí. Agora ligou perfeito. Mano, que estranho. Mano, então vem ficar ligeiro. Vem pra cá. Será que a gente faz foto? Mano. Eu sei que eu vou ficar na copinha. Não, eu quero ficar do outro lado. Você tem medo de escuro? Você escutou? Eu escutei um barulho lá. Você tem um barulho lá. Ô, porto, né? Claro, pior que não foi ninguém. Tipo, tá todo mundo aqui e o Jérgio tá lá em cima. Foi do portão, foi do portão. É apertando. O Jérgio foi o furo. O Jérgio tava no fundo. Foi daqui de baixo agora, mano. Será que... Ó, o barulho tá vizinho, gente. Mano, é, a música não tá indo muito. Mano, tá, tipo, tudo de boa aqui. Tudo normal. Só aqui que não tá. Mas foi manual, entendeu? É, alguém que fez mesmo. Foi alguém que fez. Mas, tá suado. Mano, não fica sozinho, a música. É, então. Não fica andando sozinho, mano. O que a gente vê do nada, pode ser um vulto seu e a gente acha que é alguém. Outra coisa. Se a luz der aqui... Nossa, mano. Mano, eu ouvi de novo. Eu ouvi, de novo. Pior que o Jérgio nem tá aqui. O Jérgio tá lá. Será que alguém te tenta entrar? Tá todo mundo aqui. Eu vou ouvir a gente pra entrar. A gente tá aqui mesmo. Mano, tá tudo normal. Então, será que é mais gente que iria entrar? Tem alguém aqui, alguém entrou. Ou será que foi embora? Calma, 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 vem pra cá, Valia, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que isso? Mano, vem pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Silêncio, silêncio, silêncio. Mano, não é o Anônimo. Não é. Não, é alguém normal, Jérgio. Ou, quem que é? Que isso? Mano, fica pra cá, fica pra cá, fica pra cá. Calma, calma, calma. Tem uma pessoa, não é mais gente. Entrou agora, tem mais gente aqui. Sim. Como que ele entrou? Alguém abriu. Alguém abriu. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Vai pra lá, vai, 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 vai. Mano, não sei. Mano, eu quero saber o que tá fazendo aí. Não entra não, não entra não. Não entra não, não entra não. Caramba, não entra não. Ele tá aqui, ele tá aqui, relaxa, relaxa. Não, mas é bom a gente te mandar em contato com ele. Que vai aqui na sala. Mano, deixa eu mudar sozinho. Vem pra cá, vem aqui. É então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai ficar na sala, é a Maria? É. Vai que é algum fã da Maria? Tá louco, o cara vai entrar dentro de casa. É, que faz isso, irmão. Criminoso. Fala pra elas caírem no meio, então. Que fica no meio, que fica no meio? É, que fica no meio. Tá louco, tá chato. O que que esse cara vai fazer? Não, fica no meu. Cuidado aí, por você. Cadê ele? Olha a última vez que eu vi ele. Ali, olha ali, olha ali. Tá lá, não fica indo pra cima. Maria, cuidado. Tá no vídeo, tá no vídeo. Cuidado, cuidado. É, eles tão muito assim, é que eles querem vir. O que que ele tá falando lá? Você quer pegar outro papel, alguma coisa? Não, afastar, vou afastar. Não, afastar, vou afastar. Calma, Maria. Mano. O que que é isso? Oxe, ele saiu. Eles iam correndo? Aqui, atrás. Cuidado, fecha a boca, fecha a boca. Maria, 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 não. Não, fica só. Volta, volta. Tá louco, tio. Tá louca, Maria tem que ficar... Calma, 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 relaxa. Vamos ver se ele já roubou alguma coisa, irmão. Cadê a Sarah? Sarah, tá aqui atrás. Sarah, Sarah. Não tem nada aqui. Nada?